O que é isso que eu tenho, esse tá escutando Ó, vamo lá, Poots Grill Pronto Tem cara atirando na frente, cara atirando atrás, cara atirando pra um lado, cara atirando pro outro, velho, eu tô fudido Nossa Senhora E aí, Maromba, bem-vindos à Casa Maromba, tamo junto, jogando Free Fire aqui hoje, ó Olha esse avião top aqui, ó Que show de bola, ó, a galera já tá pulando já, ó Ei, meu Deus do céu Será que hoje eu vou dar conta de alguma coisa aqui? Vamo pular, vamo pular, vamo pular Velho Olha ali, ó, tem uma vila ali, ó Vai ser lá que eu vou cair, em certeza Uou Lá no meio, velho Será que tem alguém aqui? Vamo ver se tem algum maluco aqui perto Caralho, deu bug, velho Que porra é essa? Vamo lá Bora Tamo descendo, hein Caraca, velho Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vem aqui Top Vamo lá Olha, já tem vidinho aqui, ó Vamo pular aqui Uou, top Pra ficar melhor, só um colete Ih, galera, já tá metendo bala ali, brother Nossa senhora Meu Deus do céu Só tá faltando um coletinho pra ficar melhor aqui, hein Se fosse um colete Ó, mochilinho e um colete, ó Agora dá pra encarar, hein, brother Nossa, agora eu dou conta Não, capacete Fudeu, velho Agora tá top Aham, sim Agora eu consigo, ó Velho Velho Tem alguém aqui Velho Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver Vamo ver se tem alguém aqui, hein A galera já tá metendo bala, velho Ó, tem uma arma aqui, ó Ó, tô escutando, cê tá escutando? Ó Faleceu Já foi um, já, ó Vamo ver se aí no P40 dele tem mais água Tem não Vou pegar essa aqui mesmo Vamo lá Vamo pegar Já foi um, hein Que arma é essa daqui? O capacete? Não, essa daqui tá mais top Vamo ver as armas aqui Tem mais bala 73, tá top Agora aguenta, vamo 100% Vamo lá, dá pra encarar, hein Vamo correr, né, brother Vamo lá Putz, grill Eu vou morrer Morreu Caralho, o maluco é brabo Porra As minhas balas também acabou tudo, né, velho Vou ter que trocar de bala MP5 dele Nossa O MP dele tá melhor Vamos pôr um MP5 mesmo O cara só tinha 30 balas, velho Putz, que pariu Nossa, eu tô lascado e mal pago Esse tanto de bala, velho Nossa Já foi dois, hein Já mandei dois pro Beleléu, velho Vambora Putz, grill De onde esse maluco tá vindo, velho Opa Agora Putz, eu gastei as balas tudo, velho Tudo, não tem nada aqui Se fodeu Uhra Vamos recuperar aqui O colete do cara tá melhor Vamos ver as armas do cara, velho Vamos ver se o MP5 dele tá melhor Tá, não Tem mais um, velho Putz, grill, velho Ah, ele tá atrás Filha da Onde que ele tá Achei Achei Já foi quatro, brother Você é o bicho é o mesmo, hein Doido Ah, já tô com a vida cheia Graças, abre Nossa Onde que esse cara tá, velho Acho que ele não tinha bala não, hein Mais um, velho Putz Tá Onde que esse tá Onde que esse filha da puta tá, velho Eu tô vendo bala rodando, velho Ah, achei Ah, filha da puta Pronto Tem cara atirando na frente Cara atirando atrás Cara atirando pra um lado Cara atirando pro outro Velho, eu tô fudido Vai me matar Sai daqui Sai lá Porra, não faço mais amizade com vocês, não Nossa senhora Nossa Tô fudido, velho Cadê? Pra trás Porra Que viagem é, tá, velho Você vai morrer Filha da puta Nossa senhora Tô fudido, malpago Tô fudido, malpago aqui Nossa Morre Mata Aqui tem coragem De onde que sabe porra dessa bala Você tá aqui, filha da puta Já avisei que vai dar merda isso Putz, não morreu de jeito nenhum, velho Caraca, foi entre os sete Nossa Oh, não queria morrer de jeito nenhum, velho Meti o dedo Putz, grill Ah, em sete não tá bom De sete e cinquenta, velho Né Nossa Foi top Foi top Gente, e aí O que vocês acharam? Sete de cinquenta Brother Nossa Essa daí não queria morrer de jeito nenhum Meti bala pro vento, velho Deu um bug aqui Não sei que bug foi aquele Mas sete e cinquenta Tá bom Não foi primeiro Mas tá valendo Foi top Né, gente Ó, quem gostou do vídeo Deixa aquele like Tá Se inscreve no canal Que de vez em quando A gente vai postar um vídeo Jogando aqui Maromba jogando, gente Ficou top Ó O joguinho foi top Foi muito bom Tamo junto, gente Tchau O joguinho foi top Tchau Tchau